O programa de hoje se divide em duas partes. A primeira parte é dedicada aos clássicos, Fernando Sor e Ramon, o compositor barroco, onde eles mostram justamente essa formação erudita que eles tiveram. E aí depois eles vão para o repertório do Brasil, que eles sempre fizeram magistralmente, onde a criatividade do Sérgio como arranjador e no final como compositor, porque a última peça é dele, vem à tona então. Música 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 Música